... que não paga na tua casa, os teus filhos como planta de univera, a roda da tua mesa. Eis que assim terá abençoado o homem que tem meu Senhor. O Senhor te abençoará, desde o Sião, e tu verás o bem em Jerusalém, em todos os dias da tua vida. Pode voltar para o versículo primeiro ali, para o Senhor? Amém. O que é isso? Você, preste atenção, você começa a analisar que o salmista, ele visualiza uma família, acertada, na hora muito importante, em volta da mesa. E ele olha para aquela família, e ele descreve o Salmo 128, e ele diz, olha, Bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor. Olha para mim, o salmista viu uma família que temia ao Senhor. Temer ao Senhor não é temer de Deus, não. É ter alto respeito por Deus e pela sua palavra. E essa família, então, tinha temor. Então, ele diz, bem-aventurado, aquele que teme ao Senhor. A família estava reunida e unida em torno da mesa. E ele diz, essa família tem o temor de Deus. Quando alguém na família não tem o temor de Deus, o respeito por Deus, o respeito pela palavra de Deus, Às vezes, a família sofre por causa de que uma pessoa, a minha sofre. Você já viu uma família que sofre por causa de que uma pessoa, a minha sofre. Toda aquela família sofre, treinamente. Porque, às vezes, tem lá uma pessoa que não tem o Senhor. Agora, eu sou obrigado a perguntar para você, sem exigir a tua resposta, é claro. Olha para mim, a tua família é feliz com você, lá. Ou a tua família sofre por causa de você? Responde para ti mesmo. Como você é dentro da tua família? Você teme ao Senhor? Você teme a Deus? Ou você não tem o temor de Deus? Quem não tem o temor de Deus, faz tudo ao contrário, aquilo que é para ser feito. A pessoa que não tem o temor de Deus, Deus manda fazer do jeito que Ele manda a outro. A palavra de Deus, isso não pode, Ele diz que pode. Ele faz tudo ao contrário. E aí, então, começa aquela casa, a ter inovação, a não ter paz naquela casa. Agora, o que é para nós? Fale para mim. É uma casa com paz, a coisa de Deus, né? Não tem nada mais que eu sou do que ter paz dentro da sua casa. Hã? A casa que vem em paz, o marido vai do seu trabalho, e ele sabe que eu não posso, muitas vezes, ter vontade de chegar em casa lá. Porque lá na minha casa, se teme ao Senhor. Aleluia. As pessoas têm saudades de voltar para casa, quando lá, tem paz. Então, ele diz, olha, teme ao Senhor, e anda nos seus caminhos. Olha, 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 está se importando. Não quer ver nada. Não basta apenas temer ao Senhor, mas tem que andar nos caminhos de Deus. Tem que caminhar nos caminhos de Deus. Você tem que conversar com a tua família, e ensinar a tua família, andar nos caminhos do Senhor, a ir numa igreja, ensinar, porque na igreja eles vão aprender a orar, na igreja eles vão aprender a falar com Deus, na igreja, os teus filhos vão aprender a temer a Deus. Agora, tem família que não monta das famílias do Senhor. Daí então a família, os filhos aprendem tudo errado, os filhos aprendem tudo ao contrário, os filhos só aprendem o que a novela ensina, só o que a televisão ensina. E eu pergunto, será que a televisão ensina coisa boa? 95% está provado, que tudo que se ensina na televisão é 95%. Mas, quando não anda no caminho do Senhor, quando não se vai na casa de Deus, quando não se vai na igreja, quando se vai cultuar a Deus, então, queridos, as coisas acontecem muito erradas. E as crianças estão se formando de uma maneira inscrita. Daí o colégio começa a ter problema. Porque os pais em casa, eles estão submetidos na responsabilidade de ensinar caráter para os seus filhos. Quando a família anda nos caminhos do Senhor, os filhos, os pais começam a passar caráter positivo para os seus filhos. aí começa a vitória na família. Mas o que acontece? Os pais dizem, olha, esse menino aí tem que ir para a escola para ele aprender. Aprender a sequência? Não. Os professores da escola ensinam conhecimento. Agora os pais ensinam caráter. Você está entendendo? Mas para que isso aconteça, incentiva a sua família a andar nos caminhos do Senhor. Temer e andar nos caminhos do Senhor. Versículo 2, fala uma coisa importante. Comerá-se o teu trabalho a tuas mãos. Feliz será. Pedindo a bem. Agora, olha para mim. Ali diz que aquela família é feliz. Tem felicidade. A felicidade é algo muito procurado. porque a felicidade nos dá prazer de viver. A felicidade nos dá alegria de ser um cidadão. A felicidade é algo que todo homem está ali de bem para ser feliz. quanta gente olha para mim que tem muito dinheiro nessa cidade mesmo. Quanta gente que tem muito dinheiro e não é feliz. Não é feliz. Eu fui chamado um dia para orar no apartamento de uma pessoa que tinha uma mulher que não queria enxergar alguém. Ela não queria ver alguém. Ela se fechou dentro do quarto escuro do céu puxou o seu apartamento e ela não queria ver alguém.